Na escolha do seu carro, a Mano Veículos oferece as melhores condições de compra e venda. Venha conhecer nossa loja, na Avenida CIS Brasil, 2090, na entrada da cidade. Mano Veículos em Tapes, a revenda certa pra você! Diversos tipos de lixos jogados em uma residência na rua José Correia de Brito, no bairro Vila Borges, vêm prejudicando diversos moradores. Conforme informações de populares, a residência está há meses nessa situação, com sofás, entulhos, madeiras e móveis jogados no pátio. Diversos insetos já estão tomando conta do local e se espalhando para outras casas próximas. Durante a filmagem da nossa equipe, um morador nos mostrou uma cobra, que aparenta ser cruzeira, que foi capturada em sua residência. Conforme moradores, a situação já foi informada à Secretaria de Meio Ambiente, mas até o momento, nenhuma medida foi realizada. Em contato com nossa equipe, nesta segunda-feira, 19 de março, populares relataram que os problemas só aumentam a cada semana e que diversos insetos já estão entrando dentro de suas casas.